A jornalista Denise Zagueto foi presa hoje à tarde pela polícia militar em juiz de fora. Na verdade foi ontem à tarde. Como nós mostramos no mês passado aqui na Rede Mais, ela e o cuidador de idosos, Carlos César Viana, são suspeitos de aplicar um golpe no aposentado Simeão Cruz, de 80 anos. A família do aposentado procurou a polícia civil após descobrir que ele havia morrido e deixado todos os bens em testamento para jornalista e para o cuidador de idosos. Simeão Cruz teria sido enterrado sem que os parentes fossem informados. Denise Zagueto foi presa quando chegava em casa no bairro Bom Pastor, após a justiça decretar a prisão preventiva dela. A jornalista está na ala feminina da penitenciária Ariosvaldo Campos Pires, em juiz de fora. O advogado dela, Ulisses Sanches da Gama, informou que vai entrar com pedido de revogação da prisão preventiva. Caso não seja acatado pela justiça, ele vai entrar com pedido de habeas corpus. O advogado disse ainda que Denise se entregaria espontaneamente ontem à polícia civil. Já o advogado Giovanni Malta, que representa o cuidador de idosos, Carlos César Viana, informou que não tem conhecimento sobre qualquer mandado de prisão preventiva expedido contra o cliente dele. Que coisa, hein? A polícia investiga, tá vendo?